Fala galera, estou indo agora para o segundo treino do dia, vou fazer um treino bem leve ali no laguinho Vou correr uns 8 a 10 km e depois mais 30 minutos de aeróbico para completar Já tem vídeo novo aí, 7 exercícios simples para você continuar perdendo peso durante o dia, a semana inteira se você fizer Se liga aí depois da vinheta eu te conto mais Hoje o dia foi muito quente, foi meio cansativo, mas estamos voltando ao normal, agora já fiz de manhã uma parte dos exercícios e vou fazer agora a noite E se liga aí, daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais depois do treino lá no laguinho, até mais Fala galera, treino do dia concluído, duas partes, uma pela manhã e uma hora pela tarde Pela manhã foi 5 km também mais 30 minutos de aeróbico, agora na noite 5 km mais 30 minutos de aeróbico Muito forte, foi muito intenso, muito legal Amanhã a gente vai fazer, amanhã ao contrário, a gente não vai fazer em pé, a gente vai fazer deitado Só para o abdômen e as pernas, fica fortalecida para quando voltar as provas, a gente está preparado para a gente subir nos podes, pelo menos na categoria Hoje está muito calor, muito abafado, ainda a umidade está muito baixa, a garganta seca muito rápido E aí a gente fica muito, tem que tomar muito cuidado para não se desidratar Mas depois a gente vem tomar muita água, a gente se abastece E hoje foi tranquilo Hoje o dia, além de eu ainda fazer os treinos, ainda fui no centro e voltei 7 km andando, caminhando Foi muito bom, completei o exercício do dia Hoje já é o quarto dia do ano e a gente está aí para fazer 365 dias do ano correndo sem parar e fazendo exercícios físicos intensos E vamos ver o que é que dá no final desse nosso desafio Mas antes de fechar aqui, se inscreve aí no canal, aperta o sininho aí de notificação de novos vídeos Deixa o seu like também, deixa o seu comentário do que você está achando E como é que foi o seu ano e como é que vai ser o seu ano aí de 2021 Um abraço e até amanhã